E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, a notícia de hoje é bombástica, onde a turma morre e família pede ajuda até para o funeral, fãs lamentam a perda e dizem descansem em paz, vejam só, eu sou o Washington Lisboa, antes de mais nada, eu vou pedir aqui para vocês deixar o seu like, ativar as notificações e também compartilhar esse vídeo com seus amigos que a notícia é de agora, tá bom? A família de um artista criou uma vaquinha até online, porém a data de sepultamento ainda não foi divulgada devido a alguns fatores, então, antes de mais nada, vamos saber aqui o que aconteceu primeiramente, vejam só, nessa semana, os admiradores de um querido ator receberam com tristeza a notícia de seu falecimento, as redes sociais se encheram de mensagens de luto pela morte do artista, que tinha fã em vários países por seus trabalhos, ele que tinha 33 anos e foi encontrado sem vida em sua residência, neste sábado, de acordo com a revista People, apesar da morte ter sido confirmada semana passada, somente agora foi divulgada pelos veículos de comunicação, ele se tornou muito conhecido por trabalhos como Spartacus, Horizon e alguns outros seriados da televisão, nascido na Nova Zelândia, o artista viajou para Sydney, na Austrália, onde passou a morar e trabalhar, a família dele também divulgou a notícia da morte e criou uma vaquinha virtual, a fim de arrecadar dinheiro para os custos do funeral do ator, os parentes aguardam o translado do corpo do artista e o sepultamento dele deve acontecer em seu país de origem, o último desejo de sua mãe é ver o seu filho em uma última vez que ele descanse em paz, disse os irmãos do artista, que até o fechamento desse vídeo, a causa da morte não havia sido divulgada pela família do ator, já nas redes sociais, houve muito lamento pela morte dele, o ator que estamos falando aqui, é um ator muito importante, e ele se chama Francis Anthony Masmon, de 33 anos, ele que como já falamos aqui, foi encontrado morto em sua residência, e já nas redes sociais, houve muito lamento pela morte dele, que por parte daqueles que admiravam e acompanhavam sua carreira na televisão, que triste, disse o internauta, já outro, que ele descansa em paz, acrescentou outro internauta, novas informações a respeito do falecimento do ator, podem ser divulgadas a qualquer momento pela sua família, então aguardem e se inscrevam em nosso canal para ficar por dentro, eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, tchau, tchau pessoal.